Tem que ter um porquê. Só me diz o porquê, Gê, só isso. Porque... não tem um porquê, Tarso. Você é um cara super legal. Eu... eu adoro você. Mas eu acho que a gente não tem nada a ver um com o outro. Isso não é resposta. Eu não quero ficar com o... Tem que ter um motivo. Você tava numa boa lá em casa? Tava. Então... De repente você sai voada falando que tá com problema, que eu sei que não existe. Quer terminar comigo, você não quer dizer porquê. Você quer saber mesmo porquê? A sua mãe, Tarso. Eu acho que ela não foi muito com a minha cara e eu não sou obrigada a ficar aguentando grosseria de ninguém. O que ela fingiu? Pergunta pra ela. Me fala. Tá bom me falar. Pergunta pra ela, Tarso. Gia. 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 Não segue, não. Não segue, não, que vai ser pior, Tarso. Mãe, mãe, o que você fez com a Gilda? Eu tô falando com você, mãe. O que você falou pra ela? Eu? Ela falou com você e engrossou com ela. Eu? Mãe. Essa menina é completamente louca, meu amor. Mãe. Eu mal falei com ela. Tocinho, você não tá percebendo, não, amor? Ela queria te dar o fora, não sabia como. Tá vendo, não? Eu, hein? Vai, 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 vai. Deixa a mamãe malhar, deixa. Príncipe. Não, não, tô moscando aqui. Correto. Que bizarro, hein? Não, brisei. Fala aí, fala aí. É, eu vou logo, logo largar os dois. Tô mesmo na captura dele. Peraí, cara. Segura aí, mamãe. O que tá acontecendo aí, hein? E que houve? Ih, virou, é? Dona Melissa! Me deixe, né? Eu quero ficar sozinho, me deixe, hein? Qual o teu molho, hein, garoto? Me deixe, né? Eu quero ficar sozinho. Você tá nervosinha, hein? O que que foi? Ajudinha arrepiou carreira, é? Como é que você sabe? Ela te contou alguma coisa, Inês? Você acha que precisa, Tarso? Ela não veio aqui em casa? Não conheceu mamãe? Não, porque isso eu quero pra mim. Tarso, eu não te entendo, sabia? Eu não sei por que você precisa tanto da aprovação da dona Melissa do seu ramiro pra tudo. Tá moscando, hein, cara? Vai embora, vai, Inês. Por favor, me deixa sozinho, eu tô te pedindo. Deixa eu ficar quieto. Dona Melissa, Dona Melissa, vem ver isso, Dona Melissa. O taco, Dona Melissa! Não, 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 não. Eu sou na base. Se essa moça não pode esperar dois dias por você, então não é com ela que você deve casar. O problema não é ela, Baldi, é a família dela. Diga ela que você já falou com o seu Baldi, já tirei informação sobre a família e tudo, gente direita. E eu concordo que esse casamento se faça. Do que é que você tem medo, Baldi? Eu? Medo? Eu não tenho medo. Baldi. O senhor vai dizer ao pai dela que eu sou seu filho, não vai? Claro que eu vou dizer que você é meu filho. Você é meu filho, não é? É, eu sou. O que foi? Olha pra cá. O que, amor? Olha pra cá. O que foi? Onde é que você vai assim? Ah, eu tava brincando aqui. Eu sou de que você tinha esse pão de maquiagem, você comprou isso aqui pra ter. Não é pra ter. Hã? Não é nada pra ter. O que você quer? Eu vi você sair. Tu não vai começar a andar desse jeito, hein? Pintado assim que nem uma vadia. Todo mundo usa maquiagem, Mariana. Você é muito mais bonita sem. É, vai ver que é por isso que ninguém me olha. Quem que você quer que te olhe? Ninguém, meu Deus. Eu falei pra falar. Aqui, Tônia, você não combina com isso, entendeu? Você não tem nada a ver com você. Você é um intelectual. Sempre foi. Eu não sei, eu sei. Eu tava brincando, já falei. Não esquece de pagar a conta do meu telefone que vence hoje. Voltei pra isso. Não vai esquecer, não. Não é que eu esqueço de nada, não é? Aô? Alô, Murilo? É Ivone. Ivone. Eu fiquei pensando se a gente não podia marcar de tomar aquele vinho que ficou pendente. Quando é que você pode? Gira. Ótimo. Ela tá namorando com o Murilo. Sei lá, eu não vou com essa mulher, Júlia. Ai, eu digo não, você também com o pé da birra com uma pessoa, cruz-creve, sai da frente. A Ivone é um amor de pessoa. Pra vocês. Porque ela te tratou mal, de fez alguma coisa. Não, mas eu não sei. Deve ser coisa de santo mesmo. O meu não cruza com o dela. Tchau, filho, vai dar o trabalho. Tchau, beijo. Raul, tudo bem? Gabi. A Silvia, como é que tá? Tudo bem. Em casa, tudo bem. E você? Tá de visita, espero. Que bom, Raul. Porque eu não vou aceitar nenhuma auditoria aqui na empresa, Gabi. Se foi pra isso que o Ramiro convocou você? Raul, vocês são irmãos e são sócios. Vocês se entendem? Quantas vezes olharemos o céu Antes de saber enxergar Quantos ouvidos terá o poder Para ouvir o povo chorar Quantas mais mortes o crime fará Amor, tá tudo pronto. Já entreguei o apartamento, deixei o emprego, me desfiz dos móveis. Malas prontas. É. Você tá triste? Amor, o que foi? Nada não. Tô com alguns probleminhas aqui. Mas não vamos falar disso agora. Quando é que ele vem? Pergunta quando é que ele vem. Você tá escutando aqui, Ara? Tô ouvindo, sim. Eu vou... Bom, te ligo mais tarde pra te dizer o certo. Ok? Eu não aguento mais esperar. Ara, em menos de uma semana eu estou aí. Prometo. Eu tomei a minha decisão, Bonita. Como é o seu alimento, Bami? Você decidiu por tosse? Filho. Mas eu vou ao Brasil pra falar com ela. Não se pode dar uma notícia dessas por meio nem por celular. Eu vou ao Brasil. Eu já disse pra Gabi que não vou aceitar auditoria nenhuma, Murilo. Diz com todas as letras. Mas dane-se o que o Ramiro quer. O que ele falou? Não, Murilo. Eu não quero saber. Dane-se o Ramiro, dane-se a Gabi. Eu não quero saber se é hora ou se não é hora de detonar uma crise na empresa. Eu posso garantir que não é hora de criar uma crise comigo. Isso eu posso garantir. Você comunique isso ao Ramiro. É. É isso. É a minha última palavra. Desculpa, eu vim pegar uma caneta, mas acho que nem é uma boa hora. Pega, pode pegar. O César. O saco cheio dessa gente. De vez em quando dá uma vontade de sumir do mapa e jogar tudo pro alto, não dá não? De vez em quando? Só de vez em quando? Eu não entendo quem faz isso. Quem consegue fazer isso. Quem tem grana pra bancar essa virada de vida. Era tudo que eu queria fazer. Você teria coragem? De largar tudo? Não só teria. Como daria a maior força pra quem quisesse fazer. Não é tão simples assim. Depende. Se a pessoa tiver a mesma disposição, é bem mais do que se pensa. Ainda mais pra um médico. Como para um médico? Tem muitas maneiras de simular uma morte. Oi, Ivone. Não precisa se agressar. Você não precisa responder desse jeito, Raul. Só tô querendo ajudar. Eu também só tô querendo ajudar a Silvia. Vai malhar, por favor. Não precisa ser grosseiro. Você viu como ele fala comigo? Ai, Silvia, eu não sei como você aguenta. Seu café. Ah, obrigado. Vina. Você não reparou que depois que essa moça chegou aqui, os dois anos brigando cada vez mais? Tinha reparado, não. É mesmo, seu cadouro? Vocês acham que eu estou velho? Eu estou velho mesmo. Mas tem certas coisas que só com a idade faz melhorar. A vista. Hoje em dia, eu tô enxergando muito mais do que eu enxergava antigamente. E o que é que o senhor tá enxergando? Ah, Rondina. Moça nova, bonita. Dentro de uma casa onde o casamento está balançando. Por mais amiga que seja, muita ingenuidade da Silvia botar a Ivone aqui dentro. O senhor acha que o seu Raul... Ah, seu Raul gosta muito da dona Silvia, seu cadório. Mesmo brigando do jeito que estão. Gosta, mas não é hora de dar uma oportunidade dessas. Bom, como ninguém pediu a minha opinião, boca fechada. A Silvia acha que eu tô com ciúme, porque a tal Ivone é uma amizade mais antiga. Achou foi graça de todos os toques que eu dei. Mas o que essa Ivone tem de tão estranho, além de ser boazinha demais? Agora vê, diz que tá soterrada de problema pra resolver, que a vida tá de cabeça pra baixo. Mas a cara, a cara é melhor do que a minha. linda, leve, descansada. Passa o dia acompanhando a Silva, pra cima e pra baixo. E vai ficando lá na mordomia dos cadores, né? Vai ficando, entendi, entendi. Olha, que lindo trabalho. Olha, Ida. É? Bom, parabéns, colorido, gosto. Gente, cadê o Ademir? Ademir não vem pra oficina, não? Ele falou que tem um assunto pra resolver com o doutor Castanho. Licença. Aham. Doutor Castanho, eu quero que o senhor me dê dispensa da oficina de pintura hoje. Ô, doutor Castanho, eu já fiz de tudo pro Ademir ficar lá com o grupo. Ah, faz tão bem pra ele essa oficina. Deixa, Seba, deixa, deixa o Ademir falar. É, e pra que você quer uma dispensa, Ademir? Eu quero ir no pão de açúcar, andar no bondinho com a minha namorada. Mas tem que ser agora antes que anoiteça. Ah, você tá com namorada, Ademir? Tu. O nome dela é Adriana, doutor. E onde é que está a Adriana? Tá aqui. Ah, mas eu não tô dizendo, doutor. Tá bom. Mas só se eu também for com a minha namorada. E cadê ela? Tá aqui. Os pratos você guarda ali. Este nós usamos no dia a dia. Sim, minha sogra. Agora venha que eu vou lhe dizer como é que nós gostamos da comida. Maia. Papá. Onde você vai? Eu estava indo ao mercado encontrar a Adela. Ela está me esperando lá. Está na hora de tratar do seu casamento. A família daquele rapaz que você conheceu ainda não mandou nenhum intermediário conversar comigo. Porque o papá dele ainda não voltou de viagem, irmão. O padre que esteve ontem na loja para conversar sobre aquele rapaz da família Ananda. Eles não vão esperar por nós a vida toda, Maia. Papá. Já mandei saber com os vizinhos, com as pessoas que conhecem aquela família e Tikra. As notícias que me deram não podiam ser melhores. Levantei até a sétima geração daquela família e não achei nenhum desvio neles. Papá. Papá, o senhor me prometeu que conhecia Barro antes de tomar alguma decisão. Sim, eu prometi. Mas onde ele está? Eu não posso deixar escapar um noivo precioso por causa de um rapaz que você diz que existe. Mas eu não sei quem é. Papá. Sinô, já que a família dele ainda não está aqui, o senhor permite que ele venha até em casa sozinho, só para o senhor conhecê-lo. Sozinho? Sim, Baldei, só para o senhor conhecê-lo. Ter confiança de que ele é um noivo muito valioso também. Ele é Brahmani, Baldei, o outro não é Brahmani. Um noivo que se apresenta sozinho não é correto, Maia. Você diz que ele é um Brahmani. Tik. Vamos ver isso de perto. Tik. Eu tenho que ter dados para pesquisar a família dele também. Tik. Eu como o peixe, mas não me engasgo com a espinha. Então, o senhor aceita? Para. Diga que venha amanhã. Na hora do chai, quando os parentes de Rani já foram embora. Ok. Tik, Maia. Eu não vou aceitar desculpas. Se ele não vem até sexta, eu fecho o contrato com a família a nada. Ele vem, Baldei. Ele vem. Eu vou aceitar desculpas. Amanhã. Amanhã o quê? Amanhã. Eles estão te esperando. Papai aceitou conhecer você. Amanhã? É. É. Ai, Tik. O Balde vai gostar de você. Já contei que você é Brahmani do Rajashton. Mas... Mas é desrespeitoso. Eu entrar na casa da sua família assim, sozinho, sem o meu Baldei. Tik. Tik. Tudo bem. Ele já sabe que seu papai não voltou ainda e aceitou conhecer você assim mesmo. Ai, mas é maravilhoso, já. É. É maravilhoso, sim. Endira! Endira! Próximo. Veja só, Endira. Hanuman agilizou o visto do Raj. Jóia, Hanuman. Eu disse a vocês que com essa procura de vistos hoje em dia, todos estão recorrendo a Hanuman. Vou fazer as malas. Atch, 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 atch. O Lorde Hanuman escutou meu pedido. Tinha tanto medo que demorasse a sair e se visto e por causa disso não se resolvesse a situação lá com a viranga estrangeira. Pandit falou que tem muitas famílias querendo a noiva que ele escolheu para o meu Raj. Podemos pedir a Pandit que leve a negociação adiante. Foi, 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 foi bom e pra sempre será. Vai, vai, vai maravilhosamente amar. Foi, 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 foi bom e pra sempre será. Vai, vai, vai maravilhosamente amar. Você já comprou a nossa casinha? Ou a gente vai ver isso quando chegar lá. É sobre isso que eu queria falar com você, Duda. Você quer que eu escolha? Não. Eu queria falar com você sobre a nossa viagem. Fala. Você não vai comigo agora. Não? Você vai passar uma semana nos Estados Unidos, mas... Por que que eu não posso ir com você, amor? Eu vou tratar de negócios o tempo todo, Duda, não tem a ver. Espera, espera. Deixa eu ver se eu entendi. Fiquei até os Estados Unidos. E depois eu vou estar aqui pra me emboscar. É isso? Não. Não é isso. Tá bom. Então eu pego um avião... Eu vou direto pra gente. Eu acho isso mais complicado. Mas se você quer assim... Eu quero você. Você consegue perceber o quanto eu quero passar? Que foi, 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 foi bom e pra sempre serás. Foi, 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 foi bom e pra sempre serás. Eu, foi, 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 foi. Amém. Abre, abre, abre. Isso. Gostou? Era isso que a senhora queria. Leva. Lindo. Lindo. Pronto. Cliente feliz ou Pache fica feliz também. Por favor. Me dê licença um minutinho. Mostra mais coisa, cliente. Olha, chegou ontem. Coisas novas. A senhora vai adorar. Fique à vontade. Um minutinho só. Ravi. Sim, Baldi. Você continua com essa dor de cabeça? Pache. Continua, Baldi. Onde está o pote com a água do Ganges? Ah, deixa aí em casa. Você continua com essa dor de cabeça porque você não diz os versos do Mahabharata. Eles curaram a perna do Chacha. Lembra disso? Filho, os versos do Mahabharata são poderosos. Namaskar. Bandit. Madit. Madit. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Pandit. Que notícias me traz, Pandit? É... É como eu lhe disse. Falei com o Manu. A fazenda está hipotecada. E ele acha que o que eu gastei com o meu Rajdi não vale mais que aquela fazenda e meia dúzia de vacas? Ah, o que eu gastei na universidade dos Estados Unidos com o meu Rajdi vale muito mais do que aquela fazenda? Ai, te creio. Manu não está dizendo que a fazenda não vai fazer parte do dote. Ele está dizendo apenas que não pode entregar a fazenda agora porque ela está hipotecada. Simple Pandit, meu filho não se casa se não tiver um dote do tamanho que ele merece. Arébaba. Oi? Oi. Entra. Entra. Você lembra aquilo que você me pediu? A gente encontrou a Gabi lá no clube. Conseguiu descobrir alguma coisa? A Gabi deixou escapar numa conversa com a Melissa sobre a auditoria. Eu perguntei se ia ter mesmo. Parece que teve uma reunião lá na empresa onde o Tarso também participou. Ela ficou meio incomodada com a inconfidência, mas não desmentiu. Mais uma reunião sobre a auditoria. Eles vão fazer a sua revelia, Raul. Se eu fosse você, eu voltava a frequentar aquela empresa com os olhos bem abertos antes que eles te passem pra trás. Porque é essa a intenção. Mas não vão mesmo. O Ramiro ainda vai tomar muito susto comigo. Pode contar com a minha ajuda. Eu tenho um horror em injustiça. Gabriel, Rúcio. O que é isso? O que ele está? O que é isso? Ele está aí. Não está acontecendo. Não está acontecendo nada. Você não sabe? Cadê Raul? Ramiro, Raul? Você está aí, seu patrão. O que é isso? O que você anda armando com esse deano? O raro? Que rapa! Ir a minha casa assim! O que você está fazendo? Não dá para ir! 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 Você vai fugir sozinho e eu não vou deixar. Você vai se pegar sozinho. Palhaço. Essa paraça vai acabar agora, me sobeu. Vai acabar agora mesmo. Eu cansei de te carregar nas costas. Para com isso. Cansei. Eu cansei me carregar nas costas. Era só o que faltava. Você não me deu a falta, não, senhor. Chegou, vamos embora. Arrota nas minhas costas. Arrota de minha casa. Aqui você não volta mais bem. Essa bruta morte. O problema dele agora é comigo. Me ameaçou. Você ouviu? Me ameaçou. Ainda disse que me carrega nas costas. Como uma canalha? Se não fosse por mim, pelo que eu tracei para a Cadore. A Cadore era mais uma lojinha no Rio de Janeiro. É. A coisa tomou um rumo preocupante. Olha, Zari, eu... Eu acho que só tem uma solução. Dissolver essa sociedade com o Raul. Não, eu não quero mais o Raul na Cadore. Não quero mais. Acabou. Para mim, acabou. Ele está minando a gente. Minando. Entende? Minando. Minando. Estou aqui me perguntando. Que ganho ele pode ter com isso? Absurdo. Não respeita a minha casa. Não me respeita. Ele que espere para ver o que lhe aguarda. Eu vou pegar mais gelo, Raul. Segura aqui. Eu não sei o que você tem na manga, Raul. Mas é claro que um homem como você tem sempre asas na manga. Você só não vai ganhar essa guerra se não quiser. Mas é claro que você vai querer. Não vai? Às vezes me dá vontade de... Por que você não pega o dinheiro que ele deve e sai dessa sociedade, Raul? Pede as contas do tempo que você trabalhou esses anos todos para ele. Soma isso à parte que você sabe que lhe cabe. Cai fora, abre o seu próprio negócio. Eu não tenho mais ânimo para abrir negócio nenhum, Ivone. Eu não tenho mais ânimo. A minha vontade era de jogar tudo por alto. Começar outra vida. Nascer de novo, sabe? Pois nasça. Não é tão difícil quanto você pensa. E eu posso tornar isso possível para você. É só você querer. Tá bom, senhora. Obrigada. Pensa a respeito. Deixa eu ver como é que tá a aula. Calma, amor. Calma. Cadê o seu cadório, Andina? Ele saiu todo empetecado. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.